Olá meus amores, seja bem-vindo a mais um vídeo. Gente, hoje eu vim testar aqui pela primeira vez aqui junto com vocês o meu novo Babyliss aqui. Então esse vídeo vai ser meio que um review testando esse Babyliss e vou fazendo os cachos no meu cabelo aqui pela primeira vez com Babyliss. Então vou mostrar pra vocês aqui como eu faço cachos com Babyliss. Se vocês têm dúvida em como fazer cachos, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui. Lembrando que eu não tenho tanta prática em fazer cachos com Babyliss porque é a primeira vez que eu estou usando, mas é bem fácil porque eu já fazia cachos com a chapinha. Só que com a chapinha o meu cabelo, gente, não segurava cachos. Meu cabelo é um ondulado assim meio liso, o cabelo meio indefinido e ele não segura cachos. Eu sempre fazia com a chapinha, mas ele desmanchava em questão de 5 minutos depois, então não segurava cachos. E eu resolvi comprar o Babyliss. Eu ainda não comprei um produto que seja tipo um ativador de cachos pra segurar o cacho por mais tempo ou aqueles spray fixador. Mas se você tiver algum produtinho pra me sugerir aí que segure cachos ou um spray bom, comenta aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários e vou adorar receber a sugestão de vocês aí de qual produtinho que você usa pra segurar os cachos com o Babyliss. Comenta aqui embaixo. E antes de iniciar, gente, esse vídeo aqui, testando esse produtinho incrível aqui, que é o meu novo Babyliss, eu quero convidar você que é novo no canal e ainda não é inscrito a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra quando sair vídeo novo vocês não perderem. Nós deixamos já uma 200 caras. Estou muito feliz e grata a cada um de vocês que faz parte dessa família aqui do YouTube, que faz parte desse sonho, do meu trabalho, gente, porque eu amo trazer vídeos pra vocês aqui. Eu passo horas editando e gravando tudo com muito amor e carinho pra trazer um conteúdo com a melhor qualidade possível para vocês. Então não se esqueça também de deixar seu like aqui que vai me ajudar muito na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês aqui abrindo esse Babyliss aqui, gente. Esse Babyliss, ele é da marca Gama, que é uma das minhas marcas favoritas pra comprar, secador e chapinha. Eu também adoro usar a marca Typh. Então, o que eu tenho no momento de secador e chapinha é a marca Typh, mas a marca Gama também eu amo. E eu comprei esse produtinho essa semana. Ele é um Babyliss de modelo aspiral, vocês viram aqui, ó, modelo aspiral. E tem aquecimento instantâneo e alta emissão de íons que elimina o efeito do frizz no cabelo. Então, eu vou testar pela primeira vez e compartilhar com vocês se realmente isso é verdade. É tipo uma resenha aqui, tipo um review desse produtinho aqui. É... Gente, a temperatura dele é de 180 graus e ele é muito fofo, gente, esse Babyliss. Então esse vídeo aqui vai servir de dica pra você, amiga, que tá na dúvida aí qual o modelo de Babyliss que você vai comprar. Se é aquele automático, se é esse daqui em a espiral, ou se é aquele mais comum, né? E pra mim, como eu sou um pouco desastrada, gente, eu acabo me queimando um pouco com... Às vezes quando eu faço chapinha, mas com Babyliss ia ter a chance enorme de eu me queimar, porque às vezes eu ia acabar esquecendo e pegando aqui na parte da lâmina, que é essa parte rosa aqui, ó. Então, pra minha proteção, eu comprei esse modelinho aqui, ó, pra não acabar me queimando, porque aqui é tipo uma proteção. Então é muito mais seguro. Eu vou usar o Babyliss fazendo cachos muito mais tranquilo, sem ter aquela preocupação em me queimar. Então eu amei esse modelo aqui que vem essa proteção aqui. O certo é você segurar aqui, mas do jeito que eu sou, se eu fosse usar daqueles como eu, ia enrolar e sem querer acabar encostando a mão aqui, sei lá, não ia dar certo. Então eu peguei esse modelo aqui. Ele tem esse negócio aqui que é tipo um prendedor, sabe? Você prende o cabelo aqui e vem enrolando o restante. Tem aqui o botão pra ligar e desligar e aqui é tipo uma luzinha, um laserzinho que acende. Então é muito lindo o modelo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. E em relação ao preço, gente, eu achei um ótimo custo-benefício. Foi muito baratinho, ele custou em torno de R$ 80,00. Então eu amei. E agora eu vou ligar ele pra testar aqui pra vocês pela primeira vez. Então, meu cabelo aqui eu lavei hoje, escovei, apenas escovei o cabelo um pouquinho, só pra ele ficar mais lisinho, porque quando não escova ele fica um liso meio ondulado, mas agora tá um pouquinho mais lisinho. E eu vou fazer os cachos aqui, mostrando pra vocês. Posicionei a câmera nesse ângulo aqui que fica melhor. Pra facilitar pra mim, vou tirar esse giralé, gente. Eu coloquei pra o cabelo não ficar tão alto, então foi muito alto o cabelo. Bom, eu vou separar tipo uma mecha, começar passando desse lado. Lembrem-se que eu não tenho tanta prática em usar o babyliss, porque é o meu primeiro babyliss na vida que eu tô usando. Eu li todo o manual de instrução dele pra quando for colocar ele pra aquecer aqui, ó. Vou ligar aqui. A luz acendeu. A temperatura dele, como eu disse a vocês, a temperatura dele é 180 graus. É uma temperatura ideal que não danifique o seu cabelo, mas você tem que passar um protetor térmico antes pra proteger o seu cabelo, tanto do secador, da chapinha, do babyliss. Então, desse calor excessivo. Já a minha chapinha, ela é de outra marca, da marca Typhi. Se vocês quiserem também um vídeo meio que um review, testando ela, mostrando pra vocês aqui. É meio que um resenha, sabe? Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. A minha chapinha é da marca Typhi e a temperatura dela é de 250 graus. É. Pronto, já aqueceu. Eu já fiz o cacho desse lado aqui pra mim testar aqui e mostrar pra vocês aqui, eu mostrando o cacho já com um pouquinho mais de prática, porque eu tava com um pouco de dificuldade a fazer os cachos, mas agora eu já sei como usar um pouco esse babyliss. Agora eu vou mostrar pra vocês fazendo os cachos desse lado aqui. Então, gente, eu fiz isso pra não ficar um vídeo tão lento. Bom, agora eu venho. É, eu vou prender o cabelo aqui, ó, o que facilita mais. Puxo, prendo aqui a ponta da mecha, aí eu vou enrolando. E já vai, tipo, o cabelo se encaixa automaticamente aqui na... Pronto. Aqui no babyliss. Então eu vou fazer a contagem assim, 10 segundos. 20 segundos, mais ou menos, que deixo aqui. Agora eu puxo aqui e solto de leve o cachinho. Aqui ficou muito fofo. É, eu não fiz aquele cacho bem encaixadinho, mas eu tô fazendo mais cacho daqui pra baixo. Pra ficar algo mais natural. Depois eu vou abrindo mais os cachos, gente, porque ficou, ó... Os cachinhos bem fofos, sabe? Só que eu quero deixar aquele ondulado um pouco mais natural, sabe? Um cacho mais aberto. Tipo aquele cabelo de praia mesmo, aqueles cachos. Que você faz pra ir à praia. Ficou muito lindo. Aqui eu tô mecha. Um pouco fina também. Gente, depois de testar esse babyliss, eu vou dizer pra vocês o que eu achei deste babyliss. Ó, prendi aqui o cabelo. Ó, ela vai enrolando automaticamente aqui. Você vai girando, girando. E o bom, gente, desse babyliss é que o cabo dele aqui, ó... É giratório. Aí facilita muito mais ainda. Eu não sei se todos os babyliss é assim. Porque tem prancho de cabelo que vem com esse cabo giratório. E tem prancho que não vem. Então, quando é assim, facilita muito. Olha o cacho. Ficou lindo. Bem encaixadinho. Então, quanto mais alto você subir o babyliss, mais fica completamente cacheado o seu cabelo, sabe? De cima pra baixo. Então, vai de cada pessoa, né? De como ela gosta dos cachos. Então, eu sempre deixo assim o cacho. Deixo ele aqui, eu não mexo. E vou fazendo outro. Depois, se eu finalizar, que for pra finalizar, aí eu vou abrindo mais os cachos. Então, eu tô pegando mais essas mechas de trás. Gente, o negócio é pegar mecha fina. Se pegar mecha muito grossa, não vai ficar aquele cacho bem definido do jeito que você quer. Ele tem esse modelo aqui, a espiral, que você vai prendendo aqui também o seu cabelo. Quando você gira, já fica o cabelo mais modelado, assim. Pronto. Aí deixa 20 segundos, que eu quero que os cachos durem praticamente o dia todo. E o cacho fica. Ai, que maravilha. Gente, e o bom é que é rápido, não é demorado não. Então, é bem rápido. Quando é com o cacho com a chapinha, eu acho que demora mais e não segura muito tempo no cabelo. Esses daqui são os restados dos cachos. Que maravilha. Agora, eu vou abrir esses cachos pra mostrar pra vocês. Então, eu vou desligar aqui o Babyliss. Pronto. Esperar aí desfriar. Aqui tem esses dois negocinhos, assim, pra quando você for colocar pra esfriar e ficar assim, ó. E não encostar completamente. Tipo, o pezinho, dois pezinhos, né? Gente, agora eu vou abrir os cachos. Então, gente, esse daqui é o restado do Babyliss aqui. Eu abri um pouco mais os cachos pra finalizar. E finalizei desse jeito aqui, ó. Eu deixei, assim, um pouco mais liso em cima, caixinha de embaixo. Passei um pouquinho do olho reparador, o cabelo fica brilhoso. Então, eu gosto sempre de trazer vídeos assim, testando produtos de cabelo, testando esse daqui, que é tipo review. Testando o meu novo Babyliss. Então, meus amores, se vocês querem ver mais vídeos assim, se vocês quiserem resenha de produtinhos de cabelo, testando um chapinho, secador, comenta aqui embaixo. Então, avaliando esse Babyliss aqui, gente, de nota 0 a 10, nota 10, porque ele é sensacional. É muito bom. Ele não resseca o cabelo. Temperatura dele é ideal pra você usar, que é 180 graus. Temperatura ideal que não vai agredir tanto os fios. Mas o importante é você usar um produtor térmico antes de fazer os cachos pra proteger o seu cabelo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se vocês gostaram, meus amores, não se esquece de clicar no gostei pra me ajudar na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com as suas amigas que estão também tentando fazer cachos com Babyliss ou está indecisa em relação com o Babyliss comprar. Então, compartilha esse vídeo com as suas amigas. Um beijão. Até o próximo vídeo.